Eu preciso fazer aqui um desabafo pelo que eu assisti ontem, eu fiquei muito sentido. O desrespeito com uma mulher não foi a primeira e a forma humilhante que foi conduzido ontem a CPI, ao ponto de colocar que até a voz dela já insinuava mentira e uma pessoa com currículo, com uma especialização, eu até compreendo que hoje não tem espaço mais para falar de hidroxicloroquina, hoje é vacina, isso já está definido, já está a ponto encerrado, mas como as perguntas estavam para aquela época, parecia que todas as vezes que ela respondia, parecia como se ela estivesse falando e fazendo nos dias atuais e gerou essa noite uma nota de repúdio dos médicos pela vida, a minha família, grande parte são de médicos e estão todos muito revoltados, ela foi linchada virtualmente ontem. Eu queria pedir ao presidente, que é uma pessoa que está conduzindo com muito equilíbrio e além de ser uma pessoa que admiro muito, que a gente possa, ontem até o próprio relator conduziu super bem, eu fiquei muito triste com a posição e a forma como o Otto fez, eu fiquei envergonhado, eu queria ter a oportunidade de conversar com o Otto Alencar quando estiver pessoalmente, eu estou em tratamento aqui no meu estado, por isso que eu não pude sair, mas na próxima semana estarei, faço questão de conversar com ele, porque a forma com que ele está conduzindo está trazendo um desconforto para todo mundo, integrantes da CPI, para os brasileiros, para as pessoas que estão aí sendo convidadas, então eu peço a todos que nós possamos conduzir isso de forma mais profissional, mais equilibrada, sem atitudes passionais e sem querer humilhar ninguém, se a gente tem conhecimento, a gente busca compartilhar esse conhecimento, não usar esse conhecimento de forma a humilhar, constranger, eu fiquei com muita vergonha, muita vergonha de ser senador e muita vergonha de estar participando dessa CPI. Eu espero que nosso grande líder e o presidente, que eu gosto muito, possa voltar a segurar as redes e a gente conduzir essas oitivas com mais equilíbrio. Obrigado, presidente. Eu queria fazer duas ponderações. Primeiro, em relação à fala que o senador Marcos Duval fez aqui, ele expressa um sentimento de quem acompanhou a CPI ontem. Eu fiquei aqui, acompanhei os procedimentos todos e o nível de toxicidade e de odiosidade com que foi tratada a depoente no dia de ontem. Registrar que isso não é compatível com a dignidade do próprio decoro parlamentar. Mais do que isso, isso não é minimamente respeitoso e humano, para ser bem econômico. Quando alguém, senhor presidente, atribui a outra pessoa a condição de mentiroso, é um julgamento moral extremamente grave. Só quem não sabe ou não tem isso como um valor importante faz esse julgamento de maneira tão assintosa como aconteceu ontem aqui. E com alguém que tem uma história, tem uma biografia, tem família. Tinha um irmão sentado do lado aqui, se emocionando por diversas vezes. Acho que ninguém observou. Então, ontem foi, assim, algo que não seria adequado se repetir no âmbito do Senado Federal. O Senado, que é uma casa de maduros, casa de temperança, casa de equilíbrio, me pareceu ontem o oposto disso. Então, eu queria fazer essa constatação, porque isso faz com que a CPI perca o rumo. E são tratamentos diferentes. Quem está acompanhando a CPI, observa que quando tem alguém que não comunga ou que não dialoga com a linha de entendimento do grupo majoritário na CPI, é tratado de um jeito. Quando é alguém que dialoga com a compreensão, com as pretensões, com as convicções dos que estão em grupo majoritário na CPI, o tratamento é outro, totalmente diferente.